O Corpo de Bombeiros atendeu a esta ocorrência no sábado à noite, na pista de skate, próximo ao ginásio do Olivar Lavarda, em Pato Branco. Um grupo de pessoas teria ateado fogo em um amontoado de folhas e galhos secos. Logo, a fumaça densa tomou conta e as chamas começaram a oferecer perigo. O fogo foi controlado e extinto pelo Corpo de Bombeiros.